Música Na manhã desta terça-feira, dia 26, o governador Wilson Lima e o ministro da saúde Eduardo Pazuello acompanharam a reabertura do hospital de campanha Newton Lins, localizado na zona centro-sul de Manaus Hoje nós estamos dando início às atividades do hospital Newton Lins Nós já começamos a perceber os primeiros pacientes e ao longo do dia de hoje os pacientes estarão sendo removidos para essa unidade que nos vai ajudar muito O local já funcionou como hospital de campanha em 2020 durante o primeiro pico da doença no estado e havia sido desativado após a redução dos casos de internação Segundo o governador do Amazonas, o hospital vai funcionar com ampliação de leitos e com investimento de mini-usinas de produção de oxigênio Essa questão do oxigênio é algo que nos impedia de fazer a abertura de novos leitos Hoje nós já temos aqui no hospital Newton Lins os concentradores de ar e também temos o Becap Becap foi abastecido ontem pela empresa que conhece ao governo do estado E isso nos dá segurança para que a gente possa abrir essa unidade e manter aqui os pacientes Os pacientes que virão para Newton Lins, também para o hospital de campanha do Delfina Ziz são pacientes referenciados Aqui não é porta de entrada Os pacientes têm que continuar indo para os pronto-socorros, para as unidades básicas de saúde Inclusive aqui nesse espaço tem uma unidade básica de saúde da prefeitura Ali do outro lado, os pacientes também podem procurar Mas todos os pacientes que virão para cá são pacientes que entram no nosso sistema de regulação A capacidade do hospital de campanha Newton Lins foi ampliada Agora são 81 leitos clínicos com concentradores de oxigênio, 22 leitos de UTI E ainda uma enfermaria com 50 leitos está sendo projetada Totalizando 152 leitos para atender exclusivamente pacientes com Covid-19 Nós fechamos lá dentro agora durante essa espera Esse projeto, esse desenho com a administração do Rio Torinte Que está nos apresentando já o projeto pronto e a estrutura praticamente montada Com o banheiro de enfermaria e nós vamos desdobrar ali a parte de oxigênio sustentável E com isso abrir mais 50 leitos clínicos De acordo com o ministro da saúde, o governo federal está trazendo mais 186 médicos Por meio dos programas Mais Médicos e Brasil Conta Comigo E 472 demais profissionais da saúde para atuarem na linha de frente Além disso, mais 452 mil doses de vacina estão disponíveis para o Amazonas Voltadas para indígenas, idosos e profissionais da saúde Proporcionalmente, o Amazonas é o Estado proporcionalmente que mais recebeu doses Em proporção Com essas doses, o objetivo é que 100% dos indígenas aldeados sejam vacinados 87% dos profissionais de saúde e dois trabalhadores da área de saúde também sejam vacinados 100% dos idosos em instituições de longa permanência 100% E nós fizemos um fundo de 5% em comum acordo com os governadores De todas as vacinas que cheguem no Brasil Para atender as áreas mais impactadas E aí